Olá gente boa tarde estamos aqui com mais uma receita tá é de um sabão bem parecido que eu já fiz que é para vender tá só que resolvi reduzir um pouquinho mais a soda vou acrescentar 50 ml de glicerina bidestilada para poder não prejudicar as nossas mãos e vou colocar também o lauril para esfumar mais tá eu coloquei para vender esse eu também estou fazendo para vender aqui na loja gosto de maneira diferente porque tem muitas pessoas que tem problema e aí Andréia esse arde esse não arde esse é bom esse não é bom então eu tô tentando fazer para os meus clientes tá então aqui tem quase 100 gramas de soda em escamas tá eu vou colocar agora vou pegar aqui o medidor eu vou pegar aqui um litro de água tem meio litro é bem distante de gente bem distante essa esse vapor que não morre não hoje eu botei água morna por isso que ele ficou assim eu tô de máscara tô de luvas tá tá bom então se dissolveu agora eu vou colocar três litros de óleo tá o óleo já tá peneirado tá aquecido um litro um litro ou quase né dois mas aqui eu já fiz a medida certa na panela para poder aquecer �� e é de meio que eu estava colocando осé없이すごい que eu sto que estava colocando três partes o óleo tá良 como geral deixa eu continuar colocando e chairs mexer se a gente quiser que ele ande mais rápido é só pegar o mix e bater com o mix mais rápido tá vai ser muito 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 mais rápido eu vou pegar o mix eu vou acelerar para a nossa receita não demorar muito mas antes de pegar mix eu já vou acrescentar a o laurel tá e a glicerina para deixar o sabão mais gostosinho para não prejudicar a nossa mão tá e eu deixei ali 500 ml de água para poder dissolver aqui 200 gramas de sabão em pó tá gente vou colocar aqui dentro agora e vou mexer eu vou mexer talvez eu não pegue nem o mix gente porque tá tão gostosinho só se eu quiser mesmo que fique creme de leite eu vou eu vou pegar o mix quando pegar o mix eu coloco o sabão tá sabão em pó e a gente já vai colocar já na forma nosso sabão já tá pronto tá bom assim só um instante bom gente o mixer tá aqui a gente não pode deixar parar de bater mas antes eu vou dar uma misturada no sabão em pó mas antes eu vou dar uma misturada no sabão em pó vamos lá tá 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 Deixa eu tirar aqui. Ficou ainda um pouquinho aqui. Deixa eu encostar um mix, a gente não pode perder não. Ficou ainda um pouco. 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 Ficou ainda. Ficou ainda um pouco. 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 Tá bom? Mas são excelentes pessoas, tá? Um beijo bem grande pra vocês. Tchau. Tô birutinha, tá? Eu me despedi de vocês. Mas eu vou voltar pra mostrar pra vocês como ficou a qualidade do sabão. E pra ver a espuma dele legal se ele limpa, tá gente? Desculpa que eu tô mesmo acelerada. Tchau. Bom dia, gente. Vim desenformar o nosso sabão. Já até passou da hora. Fiz ontem às 18 horas. E eu deveria ter desenformado assim que eu cheguei da igreja. Mas eu tava tão cansada que eu fui dormir. Mas dá pra ele cortar. Então, ó gente. Ficou bom. Esse aqui é o nosso sabão em barra. Tá? Eu botei glicerinado. Ele é pra vender. Eu fiz pra vender na loja, tá? Então, vamos ver agora como é que ele ficou. Vamos ver. Vou botar aqui na melhor posição pra vocês poderem ver desenformar. Eu fico com medo de desenformar e quebrar o sabão. Né? Ainda mais que passou um pouquinho da hora. Mas aparentemente, gente, ó. Como é que ele ficou. Ficou uma maravilha. Vamos lá. Um, dois, três, dois. Rolação comigo mesmo. Rolação comigo mesmo. Gente, que coisa linda ficou. O meu sabão. Então, gente. Vamos ver agora se não vai rachar, né? Será que vai rachar? Eu já molhei até a faca. A minha amiga Silmara. Falou que o outro sabão que eu cortei. tava pra pegar e bater na cabeça do ladrão. Se entrasse em casa. É, Silmara. Esse aqui tá igualzinho. Tá? Gente. Tá aqui, ó. Tem poucas horas que nós fizemos. não tem nem vinte e quatro horas. Tá? O nosso sabão ficou boníssimo. Boníssimo, boníssimo, boníssimo. E não tá tão duro assim, não. Eu vou cortar em barrinhas assim. Eu vou cortar em barrinhas assim. Tá, gente. Porque eu vou vender. Aí eu acerto. Lógico que ele ainda vai curar, né? Só que agora eu vou enrolar ele. Então, esse aqui, ó. É o nosso sabão em barra glicerinado. Eu vou dar pra vocês a receita, tá? São três litros de óleo. Duzentas gramas de sabão em pó. Um litro e meio de água morna. São quinhentos. Quinhentos, não. Coloquei quatrocentos gramas de soda cáustica. Reduzi um pouquinho a soda cáustica. Porque algumas pessoas me pediram. Andréia, bota um pouquinho mais fraco. Ou bota alguma coisa aqui que não prejudica a nossa mão. Aí eu coloquei também cinquenta ml de glicerina bidestilada. E também botei cinquenta ml de lauril. Porque tinha gente que queria mais espuma. Tá? Então tem esse aqui e tem esse outro aqui que eu também vou desenformar. Ó. Deu pra fazer. Vai dar pra fazer bastante barrinha, gente. Vai dar pra fazer bastante coisa. Eu vou deixar ele descansar e depois eu vou botar na loja. Né? Vamos ver aqui como é que vai ficar ele. Ó. Agora ele ficou bonito. Tá dentro do horário. Ficou tão duro assim também não. Eu tinha que até tomar mais cuidado com ele pra não... Pra não machucar meu sabãozinho, né? Mas eu não vou deixar de cortar. Tá dentro do horário. Tá dentro do horário. Tá dentro do horário. Eu acho que ele precisa ainda secar. Eu sou ansiosa, né? Pra não ficar soltando essas... Esses pedacinhos. Mas... Ó. Deu pra ver? Dá mesmo pra tacar na cabeça de bandido, né? Como disse minha amiga. Então, gente... Eu vou repetir mais uma vez a receita. Tá? São três litros de óleo. Duzentas gramas de sabão em pó. Quatrocentos gramas de soda cáustica. Um litro e meio de água morna. Cinquenta ml de lauril. E cinquenta ml de glicerina bidestilada. Então, esse é sabão em barra. Glicerinado. Tá? Pra vender. Pra você vender. Ele é pra vender mesmo, gente. Olha aqui, ó. Fica durinho. Não tem como. É que eu sou ansiosa. Eu fiz ontem à noite, ó. São agora dez e pouca da manhã. E eu já tô já aqui, ó. Desinformando, tá? Aí agora eu vou ajeitar ele. Pra gente poder vender. A gente tem que, né? Dar uma nichadinha. Dar uma ajeitadinha. Enrola. Não colocar de qualquer jeito, né? Então, gente. Uma ótima semana pra vocês. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado pelos lives. Obrigado pelas mensagens. Obrigado pelos desejos de vitória que vocês mandam pra mim. Tá? E obrigado pela paciência, né? Como eu disse a vocês que eu tô aprendendo ainda. A editar. A gravar. Tô comprando materiais. E ainda assim vocês valorizam muito os vídeos que eu coloco. Tá? Porque também essa é a minha intenção. Como agora aqui. Colocar. É... Ensinar você a fazer. Um sabão. Não só pra você. Pra sua economia caseira. Mas também pra aquele que tá desempregado. E que pode vender. Pode vender. Gente. Eu já vendi coisa de porta em porta. Eu botava um filho na... Na frente da bicicleta. O outro atrás. Meu filho ia... Três filhos, hein? E botava o outro na bicicletinha. E saia com a caixa de um outro produto. É claro. Não vou falar a marca aqui. E eu vendia. Entendeu? E hoje, graças a Deus, estamos aqui. Nunca passamos por necessidade. Porque o Senhor nos acompanhou. E eu tive garra. E eu sei que você tem garra também. E você vai conseguir. Tá bom? Um beijo enorme. Obrigada. Gente. Não esqueci do nosso teste não. Tá? Dei tchau pra vocês. Mas é que eu queria arrumar. Peguei aqui uma meia super imunda do meu filho. Assim. Sabe? Pra ver se... Faz o testezinho aqui. Se espuma. Então, eu vou passar aqui. Vamos ver aqui. A cor encardida que vai sair. Vamos ver se vai espumar. Vou passar bastante. Sabe aquele filho que... Bota a meia. Parece que nem lá perto. Então, ele é desses assim. Ó. Espuma. Muito. Tá? Então, tá aqui o nosso teste. O nosso sabão de barra. Glicerinada. Olha a água. Como é que tá preta. A água já não é muito clarinha também, né? Não ajuda muito. Mas olha, gente. Limpou. A sujeira. Girou aquele encardimento da merinha. Olha aqui, ó. Saiu. Tá vendo? Então, o nosso sabão tá super hiper aprovado. Tá? Então, agora... Agora, tchau mesmo. Tá? Então, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus.